O gol, a gente vê o posicionamento do goleiro Cassiano, já autorizado pelo árbitro, vem a equipe do Vitória para a cobrança da falta, quem se prepara na cobrança direto para o gol! Gol! E que golaço no Diego 2, uma cobrança de falta primorosa, num nível de perfeição, a bola ainda ataca sutilmente na barreira antes de entrar. Você percebe que ela precisa, centímetros o suficiente para vencer o goleiro Cassiano. Vitória abre o marcador por menos de 10 minutos, Diego Torres escreve o nome dele definitivamente na história da partida, 1x0 para o Leão. Que bela cobrança de falta do Diego Torres, há muito tempo a gente não via... Se a bola for bem trabalhada, Trelles, 3 em cima dele, hein? Criou um espaço bom, Railan conseguiu o cruzamento da medida, olha o segundo! Gol! De Railan, de Rafinha para o Vitória! Cruzamento, na medida, passagem do Railan, ela foi livre, o Rafinha estava sem vacação, cabeceou com consciência. Por todos os detalhes, o bonito gol, a belíssima jogada do Vitória, sem chances para o goleiro Cassiano, Rafinha! Faro de matador, importante, camisa 11, amplia a vantagem do Vitória no jogo, 2x0! E mais uma assistência do Railan na temporada, jogador que estava muito bem, sofreu uma lesão, acabou não atuando no Bavi, mas agora retorna e retorna muito bem, indo ao fundo, fazendo o cruzamento e o Rafinha se recuperando, né, Walter? Perdeu um gol, ficou muito marcado...